Essa animação é um oferecimento Curso Preparatório Papiro Feroz, o melhor curso preparatório para a ESA. Link na descrição. O Exército Brasileiro, como instituição militar, possui referenciais fixos, fundamentos imutáveis e universais. São os valores militares que influenciam, de forma consciente ou inconsciente, o comportamento e, em particular, a conduta pessoal de cada integrante da instituição. Alguém tem alguma pergunta sobre a instituição? Eu, eu tenho, Sargento. Fala, Rek. Instrução em pé é muito ruim. O senhor poderia dar a instrução sentado? Quer que eu faça a instrução sentado, Rek? Sim, senhor. Ah, então vem aqui ajudar o Sargento. Posição de flexão de joelhos, vai. Pronto, obrigado, Recruta. Se preocupar com o Sargento. Mais alguém tem alguma pergunta? Não, senhor! Continuando, ser soldado é mais que profissão. É missão de grandeza. Como pode? Composição de 백신 cheerful. E aí, eu vou agir.